Então, tropinha, o clima esquentou entre Nego do Borel e Mesquita ao vivo na SBT. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas antes, cancela a sua notificação e ativa novamente, certo? Pra ficar por dentro de todos os vídeos, porque a plataforma não tá notificando pra você, certo? Eu vou contextualizar vocês de tudo, mas antes, mano, se você quiser fechar uma publicidade aqui no canal, chama no e-mail chardes.590.com, correto? Bom, tudo que deu a entender foi o seguinte, o Nego do Borel tava fazendo a apresentação dele e o cara tava lá, vai lá agarrar a gracinha, tá ligado? Porque ele queria lutar, né? O Nego não deu atenção, porque eu acho que ele não tava interessado na luta. Aí, tipo, é assim, mano, o cara foi lá agarrar a gracinha ao vivo e o Nego foi pra cima ali e deu um empurrão nele, que gerou toda a repercussão e a polêmica, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês a explicação do Nego e lá no finalzinho vai tá esse trecho, beleza? Então já deixa o seu like aí. E aí, rapaziada, como é que tá? Boa noite, meu Brasil. Tô indo agora pra... Tô arrumando minha mala aqui. Hoje eu vou... Eu tô viajando, peguei uma trip aí. Eu vou pra Londres, Paris e Dubai. Vou viajar pra esses três lugares. São os lugares que... Um dos lugares que eu mais gosto de viajar, quando eu tiro férias. Então eu vou tirar minhas férias agora e tô indo pra esse lugar. É o seguinte, hoje eu participei do Celso Portioli. E, rapaziada, tava a galera da luta lá. O tempo todo, o tempo todo, esse tal de mesquita aí, luz mesquita, sei lá. Cara, esse cara me desafiou lá na luta lá, depois que ele acabou de lutar com o Thomas. E o cara vem implicando comigo o tempo todo. O cara vem jogando piadinha pra mim o tempo todo. Hoje lá no camarim, o cara fala umas paradas, tipo, eu na minha, tranquilo de boa. Porque sempre cai a culpa em mim. E aí é o seguinte, eu sei que eu sou um nego do Borel. Ah, o cara polêmico e tudo mais. E rola um montão de coisa também. As pessoas aproveitam, tem racismo no meio, tem preconceito. Não adianta vocês, não tô me vitimizando. Existe sim. Então é o seguinte, aí eu na minha, o tempo todo. O caso não foi esse, mas eu na minha o tempo todo. Esse Luiz Mesquita, que é filho do Otávio Mesquita. Esse moleque, que já tava jogando piadinha pra mim, ele tá desde o lado da luta lá, que ele acabou de lutar com o Thomas e me desafiou. Ele me desafiou lá, quero lutar com o nego do Borel e tudo mais. Aí hoje, lá no SBT, o tempo todo, sempre quando ele podia, ele jogava piadinha pra mim. E eu quero, tô na minha, porque eu sei que tudo que acontece e tem o nego do Borel, a culpa é minha. Ah, foi o nego do Borel isso, foi o nego do Borel aquilo. Sempre a culpa é minha. E aí beleza, e no programa ao vivo, eu cantando, acabei de cantar e tal, falando a coisa. Mano, ele pega o microfone, entra na coisa e começa a me... E aí eu acabei de cantar com o César Portioli. E aí ele começa a falar, aí nego do Borel, eu te desafiei, você não aceitou o desafio e tal. Cara, eu fico louco com esses Instagram de fofoca, cara, que loucura. Eles pegam um pedacinho da parada. Pô, tipo assim, parece que eu parti pra briga e eu fui... Loucura, meu irmão. Pega, porque vocês não pegam também a parte que ele fica lá falando que eu não aceitei o desafio dele. O cara no meio de um programa que não tem nada a ver com luta, brother. Tá ligado? E aí ele fica o tempo todo me apurreando. Vocês não pegam essa parte. E aí me deixando nervoso. Eu tenho que controlar isso? Eu tenho, mas porra, caralho. Vocês vêem lá. Aí a culpa, sabe de quem é? Nego do Borel, como sempre. Entendeu? Então você junta desde lá, de quando ele me desafiou, até hoje no Celso Portioli. Antes de acontecer aquilo ali, de eu empurrar ele. As coisas que ele vem falando pra mim o tempo todo. Desde o começo do programa, aí tem todo o enredo. Sabe o que eles fazem? Cortam um pedacinho do Nego do Borel. E Nego do Borel é o vilão. E ó, já vou falando logo. A minha passagem pra Dubai já tá comprada faz tempo. Tô indo pra Dubai. E por surpresa, quem tá indo pra Dubai, foi ele me seguir. Então, cara, dizendo pra vocês que eu lutei com um cara lá dentro do rim. Foi uma luta. Não tenho nada contra o cara. Já falei pra vocês. Tá tudo certo. Que Deus abençoe ele. Campeão, merecedor. E é isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tô indo lá porque eu tenho um amigo. Eu sempre viajo pra Dubai. Vocês me conhecem. E é isso. Não tô indo atrás da treta, de briga. Jamais, esquece. E, cara, a gente é exemplo, tá ligado? Eu não quero passar essa parada. Eu não sou um cara brigão. Eu não sou um cara que... Cara da guerra. Eu não quero isso. Eu não quero que a minha imagem fique vinculada a isso. A agressão, a... Já tá, né? Na verdade. Mas não é isso que eu sou. Mas é isso, tá, gente? Paz é amor. E é isso. Eu vou colocar um trechinho aqui pra você pegar a visão. Então já vai deixando o like também. E se inscrever no canal. Pega a sua visão da como é que foi a polêmica ao vivo. Você não vai lá, não. Você não vai lá, não. Ih, caramba, é lá. Ei, 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 ei. Eu não sei o que vai. Você tá ligado.